Música Atenção, continua Agora ele vai te libertar Música Continua, atenção Você está preso Você quer saber uma luz, você quer uma luz Você está perdido, onde é que está? Eu quero achar algo Estou perdido Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está?